Novíssimo Tupinambá DJ Toninho A partir de agora, DJ Toninho, na sua apresentação aqui do novíssimo Tupinambá O guerreiro está se preparando O guerreiro está se preparando para as novas batalhas Treme Terra Tupinambá E a nossa tribo, a partir de agora, DJ Toninho Já tentei dizer só expressando com o olhar Mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar O que eu fiz dizer pra você Alô, alô, Toninho Oh, meu filho, posso lhe ouvir agora Nem escutar o que você tem pra me dizer Não perca seu tempo falando besteiras Eu tenho mais o que fazer Vou sair para o novíssimo Tupinambá Ver o altar, mirabolante, DJ Tinho Toninho e Wesley a tocar Essa música assim tão especial Que toca no fundo do meu coração Até que essa voz não me é estranha E demonstra tanta paixão Quem sabe, canta! Esse sou eu aqui No novíssimo Tupinambá Fazendo minha declaração de amor Pra você, minha princesa Com as notas da minha canção Espero tocar no seu coração Pra fazer você se apaixonar Como se apaixonou pelo cenário futurístico No novíssimo Tupinambá Tupinambá Vou sair para o novíssimo Tupinambá Ver o altar, mirabolante, DJ Tinho Toninho e Wesley a tocar Tupinambá, o trem e terra Essa música assim tão especial Que toca no fundo do meu coração Até que essa voz não me é estranha E demonstra tanta paixão Tremi, trem e terra Esse sou eu aqui No novíssimo Tupinambá Fazendo minha declaração de amor Pra você, minha princesa Com as notas da minha canção Espero tocar no seu coração Pra fazer você se apaixonar Como se apaixonou pelo cenário futurístico O novíssimo Tupinambá 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 Vamos dançar Eu te tirei pra dançar Só vocês Nessa festa Você gostava DJ Anderson tocar Uma canção legal Vem pra mim Mas logo notei teu olhar Minha deusa Me encantava DJ Eduardo toca Uma canção legal Eu te conheci Na festa do Davi e Sol Você olhou pra mim E nós dois fomos dançar Digue-dão-dão-dão-dão Digue-digue-digue-digue-dão Digue-digue-dão DJ Anderson, DJ Eduardo Tocando Davi e Sol Digue-digue-digue-digue-dão Digue-digue-dão DJ Anderson, DJ Eduardo Tocando da função Eu te tirei pra dançar Nessa festa Você gostava DJ Anderson tocar Uma canção legal Vem pra mim Mas logo notei teu olhar Minha deusa Me encantava DJ Eduardo toca Uma canção legal Eu te conheci Eu te conheci Na festa do Davi e Sol Você olhou pra mim E nós dois fomos dançar Digue-dão-dão-dão-dão Digue-digue-digue-digue-dão Digue-digue-dão DJ Anderson, DJ Eduardo Tocando Davi e Sol Digue-digue-digue-digue-dão Digue-digue-dão Digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue-digue Novíssimo Tupinambá É, 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 DJ Toninho Solte o som Vem pra me amar Vem pra você nova Novo Tupinambá DJ Dinho DJ Dinho Vem pra me amar Com DJ Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho DJ Toninho Vou te amar, volte pra mim Novo Turpinambá É o Turpinambá Ela está de volta Banda Os Brades A verdadeira marca do Melody Vem pra me amar Uma dor sonora do Novo Turpinambá DJ Dinho DJ Dinho Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com DJ Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho É Turpinambá Vou te amar, volte pra mim Novo Turpinambá Com ovo Turpinambá Turpinambá Eu Turpinambá Vem pra me amar Vem pra me amar Com o DJ Wesley Vou me apaixonar DJ Toninho É Turpinambá Vou te amar, volte pra mim Novo Turpinambá Novo Turpinambá Ovo Turpinambá Ovo Turpinambá DJ Toninho Incomparável Inconsensível Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar Uma solução E me convencer De que agora Estou só Vamos pro sol, velho Acho que também Senti essa dor Agora já é tarde Pena que acabou Acho que encontrei Um novo amor Você estragou Com o seu sentimento Chegou os nossos sonhos Todos ao fim Agora arrependido Diz que quer voltar É a nossa tribo Alô, minha tribo A nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Mas agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que machucou O meu coração Manda Os canivais Não tem como comparar Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar Tremendo A nossa história O nosso amor Se transformou Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Se transformou Se transformou Com o meu coração Tupinambá Tremendo com o meu coração 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 Lado a lado, com o nosso amor Era tão lindo, não pode acabar assim Meu bem, volte logo pra mim Bascão, tá vigia Ou volta então, DJ Júnior e Kleber Com o meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Bascão, tá vigia Ou volta então, DJ Júnior e Kleber Com o meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Bascão, tá vigia Ou volta então, DJ Júnior e Kleber Com o meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Bascão, tá vigia Ou volta então, DJ Júnior e Kleber Com o meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Foi tão bom, foi tão bom, fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom, sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Quando eu te vi eu me apaixonei, o seu olhar se cruzou com o meu De Deus como era belo esse amor, esse amor Foi tão bom, foi tão bom, fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom, e a minha vida não é nada, sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Quem sabe canta! Foi tão bom, foi tão bom, fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom, e a minha vida não é nada, sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Mega Pai Tégua A explosão do Pará, conquistando o Brasil Creme Terra Tupinambá A música micrâmica que atrai o de nós Eu me apaixonei, eu me apaixonei, o seu olhar se cruzou com o meu Eu te vi eu me apaixonei, o seu olhar se cruzou com o meu lado eu não sei viver Eu te vi eu me apaixonei, o seu olhar se cruzou com o meu lado eu não sei viver Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Foi tão bom, foi tão bom, fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom e a minha vida não é nada, sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Prefiro até a morte sem você Foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom, fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom e a minha vida não é nada, sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Prefiro até a morte sem você A morte sem você PINAMBAR PINAMBAR Novíssimo treme e terra PINAMBAR PINAMBAR Sentências que me enganam já negando a sua paixão Te entregas com a sua mente se me olhas sem razão Puxestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais Mas voltarás E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como eu fosse capaz De dar minha vida e renavar meu amor São as canções do nosso amor Se o som de todo cedo dou Dizem batinha eu vou pedir Que faça essa declaração Já está aqui no altar sonoro a Super DJ Magata Daqui a pouquinho ela vai ter o bloco dela ao vivo Aqui na gravação do TV Lê do PINAMBAR Do jeito que te amo vou entregar-me de corpo, alma e coração É com Gilson Ah E com o DJ Betinho a grande revelação Gilson Formando o cedo douco e contagiá hoje o som Gilson Viva Víssimo do PINAMBAR Seus arcos e suas flechas Estão mais afiados do que nunca Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fostes capaz de dar minha vida e levar meu amor E com o DJ Betinho a grande revelação Gilson, formando o sedutor que contagia o Gilson Gilson, com o DJ Betinho a grande revelação Isto é tudo, Valparo Lopes Gilson, com o DJ Betinho a grande revelação E, Gremiterra do Pimba Gremiterra do Pimba Novo Treino e Terra Tupinambá Sei que estraguei tudo, foi um vacilo Tupinambá Me perdoa, fez de tudo por um capricho Não termine isso agora, não vai embora Hoje quem sabe, um dia a gente aprenda Desculpa mas eu te amo, só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido, sem você corro o perigo E te peço agora por favor Aqui está a grande gravação do DVD do Tupinambá Aparelhagem número 1, o recortista de público Agradeço a toda essa galera, a toda a tribo Aqui no Tupinambá Onde estamos? Estou em cloro Tupinambá DJ Agatha Novíssimo Treino e Terra Tupinambá 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 Mary 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 Você já não sai do meu pensamento Mary Sei que eu errei e te amado Mary Vem que te amou e me apaixonei Mary Preciso dizer que te amo Te amo Mary Até em meus sonhos te chamo Mary Foi tão lindo nosso romance Mary Perdoa, eu só quero uma chance Perdoa-me Tupinambá 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 Do meu pensamento Mary, sei que eu errei e te amadoei Mary, tem quem te amou e me apaixonei Mary, preciso dizer que te amo Mary, até em meus sonhos te chamo Mary, foi tão lindo nosso romance Mary, perdoa, eu só quero uma chance Perdoa-me Perdoa-me Mary Perdoa-me Novíssimo treme-terra Tupinambá Tupinambá Hoje eu quero sair pra curtir E com uma gata dançar Na batida desse som Que vai nos contagiar Nessa festa é só animação Muitos baldes é a maior diversão Curtindo o som do treme-terra Vou dançar ao som do Tupinambá Vamos curtir sem parar Há huertes, muitas grades vão rolar Esse cara quando chega manda ver Com as gatas que são de enlouquecer No altar sonoro é a maior animação Com o hertes comandando essa diversão Primeiro lugar pra agitar Ao som do Tupinambá Hoje eu quero sair pra curtir Tupinambá E com uma gata dançar Na batida desse som Que vai nos contagiar Nessa festa é só animação Muitos baldes é a maior diversão Curtindo o som do treme-terra Vou dançar ao som do Tupinambá Vamos curtir sem parar Há huertes, muitas grades vão rolar Esse cara quando chega manda ver Com as gatas que são de enlouquecer No altar sonoro é a maior animação Com o hertes comandando essa diversão Primeiro lugar pra agitar Ao som do Tupinambá Vamos curtir sem parar Há huertes, muitas grades vão rolar Esse cara quando chega manda ver Com as gatas que são de enlouquecer No altar sonoro é a maior animação Com o hertes comandando essa diversão Primeiro lugar pra agitar Há huertes, muitas grades vão rolar Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai Estou vivendo infeliz Me acusa de passante Não menti que era perfeito Com você me envolvi Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal Não importa, te quero e eu só vivo para ti Papai não vai te escutar Esse amor vai fracassar É o que pensa e não que eu sinto gostir Te amo, Pedro, por favor Não ponha em risco o nosso amor Entenda a vida, descompromisso Eu vou cumprir Meu amor, não imaginas Quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti Por que assim? Se não és meu destino Mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Tudo que eu sinto é legal Não importa, papai Que me entenda, acontecem essas coisas Mas eu também vivo para ti É isso que eu quero, coração E o que quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é teu Não pode me tocar a minha Libertar plena Cada vez eu a liberdade de subir Segura, DJ Yaka tá Matando bem aqui não, tá sonoro Banda Amazonas e Nelkini Obrido Finalmente Meu amor, não imaginas Quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti Por que assim? Se não és meu destino Mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Pois o que eu sinto é legal Não importa, papai Que me entenda, acontecem essas coisas Mas eu também vivo para ti É isso que eu quero, coração Sei o que quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos cala-me Ó liberdade plena Em cada beijo a liberdade de subir Novíssimo treme, terra do Pinambá Novíssimo treme, terra do Pinambá Do Pinambá Do Pinambá Do Pinambá Do Pinambá Não dá mais, eu não consigo Vem me traz o seu sorriso Vem me amar Esse do nosso amor Ele não pode ter fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você Aqui Por isso não me deixe A picape treme, terra Com B de igreja e J6 B de Eduardo Vai tocar Quem sabe canta! Minitupinambá Só vocês! Minitupinambá Uh, 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 uh Você vai sentir É o treme, terra Diamita Um, two, three, four's 飛barn借an Uh, 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 uh B uh, 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 um, uh, uh Uh, un, uh, 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 uh Novíssimo Tupi